Opa! Deu certo! Uh! Quase! Pessoal, manda por gentileza o link no grupo. Eu não consigo acessar aqui porque meu computador tá numa linha tênue entre funcionar e parar de funcionar. Se vocês puderem dar essa força pra mim, eu agradeço. Vou esperar um pouquinho o pessoal entrar aqui. Deixa eu ver no outro. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí, pessoal, pronto, agora eu consigo acompanhar os comentários e temos 11 pessoas assistindo, né? Show de bola. 13, eu vou esperar só uns minutinhos, tá? E... Aí, isso. Aí, vocês podem ir colocando o nome nos comentários e deixando aí pra... Dúvidas no chat, né? Se vocês tiverem, eu consigo acompanhar. Só não está aparecendo pra mim os comentários sem ser o chat para poder colocar o nome completo para o chat. Só está aparecendo o chat. Ah, talvez eu tenha que liberar alguma coisa, mas podem fazer o seguinte, ó. Pode colocar o nome no chat mesmo, aí depois eu entro e... E vou vendo aqui, passo o vídeo pra frente, aí eu acompanho e anoto o nome de todo mundo. Beleza? Show de bola. Ou se vocês quiserem fazer diferente também, pessoal, ó, uma sugestão. Podem mandar o nome no grupo agora, lá, de quem estiver assistindo, que eu posso pegar pelo grupo também, tá? Vejo quem está assistindo pelo horário. Beleza? Show de bola. Então, vamos lá. Nossa... Ou pode ser por aí também, não tem problema. Estou vendo a galera mandando já, então pode mandar por aí mesmo. Bom, pessoal. Nossa primeira aulinha, né? Queria me apresentar pra vocês novamente. Eu mandei um vídeo. Meu nome é Murilo. Sou professor de química. Bioquímica, né? Tenho formação pela Universidade Estadual de Maringá, tanto a graduação quanto o mestrado. Já trabalhei com bioquímica durante o período que eu fiquei na UEM. Trabalho com bioquímica em outras disciplinas de nível médio, né? E esse ano eu vou trabalhar com vocês aqui na disciplina para os cursos de biomedicina e fisioterapia, né? Então, é o seguinte. Outros cursos que podem vir aí também ter essa disciplina. Então, eu espero que nós tenhamos um excelente relacionamento. Por enquanto vai ser à distância, né? Mas quando voltarmos. E eu quero que vocês me olhem aqui como um facilitador aí do processo de ensino e aprendizagem, tá? Bioquímica não é um conteúdo tão simples, tão elementar. Só que ele é de suma importância para qualquer curso na área de saúde, tá? Entender os processos biológicos aqui. E para isso vocês vão ter que ter uma base de biologia e uma base de química, ok? O que eu vou fazer? Quando eu perceber que a base é algo que é um pouco mais complexo, então eu trago essa base para vocês. Quando eu perceber que é algo que vocês vão precisar e vocês estão apresentando alguma dificuldade, eu posso direcionar um estudo ou abrir um espaço para a gente trabalhar com isso, tá? Nossa carga horária é bem curtinha e a gente tem um monte de coisa para trabalhar. Tudo bem? Então vamos lá, galera. Bora. Bom, primeiro, o que é bioquímica, né? A gente pode caracterizar... E aí eu vou ficar usando uma canetinha aqui para marcar algumas coisas, tá? Considerem essa aula como uma aula introdutória, beleza? Então o bioquímica é uma parte da biologia que diz respeito à síntese e estrutura das moléculas que constituem os seres híbridos, bem como a maneira pela qual as reações químicas fornecem aos organismos a energia que eles precisam para sobreviver. Então os processos biológicos relacionados à produção de energia, que vai ser o catabolismo, e a síntese de moléculas, que é o anabolismo, é o que vai ser o objeto de estudo das nossas aulas. É claro que não vai ser só isso, né? E para isso precisamos de uma base, então entender algumas coisas. Bom, antes de começar eu vou passar um breve histórico, eu não vou demorar muito com isso, tá? Porque é mais uma questão de leitura e eu já passei o material para vocês, tudo bem? Então, ó, o pai da bioquímica a gente pode chamar de Karl Neuber, né? Ele era químico alemão e criou o termo bioquímica em 1903, então é algo muito recente, tá? Se a gente for pensar na história das ciências, né? Ele promoveu um tópico distinto pela criação e editoração da biochemistry, Zentfried. O primeiro periódico dedicado à bioquímica, né? Agora denominado FEBS Journal. Então esse cara aí, o Karl, foi o pai da bioquímica, tá? Só que antes dele, né? Antes de 1900, a gente tem outros cientistas que vale a pena comentar. O primeiro dele é Karl Will Scheele. Karl Will Scheele, ele é da década de 70, né? Não que ele seja da década de 70, ele é do século XVIII, mas na década de 70 teve as maiores contribuições dele, né? Ele isolou o ácido cítrico de limões, ácido málico de maçãs, ácido lático de leite. Além disso, ele fez experimentos para determinação, por exemplo, da descoberta do oxigênio. Muitos historiadores atribuem a ele essa descoberta. Ele foi o primeiro cientista, junto com o Prisley, né? Só que eles trabalhavam em lugares opostos, não se conheciam, a realizar um experimento com o óxido de mercúrio e obter o oxigênio puro. Então, só que eles não deram significado a esse gás oxigênio. Quem foi dar significado foi esse cara aqui, ó. Anthony Lavoisier, que deu significado. E junto com ele, Pierre Laplace, mostraram que a quantidade de calor do dióxido de carbono, que é o CO2, gerado durante a respiração, é idêntica à gerada durante a combustão. Ou seja, o processo de respiração, né? Que seria o consumo da glicose, nada mais é do que uma reação de combustão. Lavoisier também propôs que durante a fotossíntese, as plantas captam o dióxido de carbono e liberam o oxigênio. Isso foi a revolução aqui da compreensão da química, ok? Tanto da química como para a introdução da bioquímica. Esses experimentos indicaram que a geração de energia em seres vivos está sujeita às mesmas leis químicas que a geração de energia nas reações químicas. Bom, Lavoisier, se o Karl é o pai da bioquímica, Lavoisier é o pai da química moderna. Tá, pessoal? Então, assim, as descobertas deles impactaram diretamente na compreensão do que a gente tem hoje sobre a relação da química e da biologia. Beleza? Não sei se está dando para ouvir, mas está um trupé aqui fora, uma cachorrada. Se estiver atrapalhando, eu peço desculpa, viu? Vamos lá. De 1811 a 1823, eu tenho o Michael Eugênio Chevrou, que ele estudou a química das gorduras animais. Seu trabalho foi a primeira aplicação da análise química e física a um tipo de biomolécula, que é os lipídios. A década de 1820, William Prout distinguiu diferentes alimentos, como sacarinos, albuminosos e oleaginosos, que são aproximadamente equivalentes aos carboidratos, proteínas e gorduras. E em 1827, Hans Fischer sintetizou porfinas e mostrou que esses compostos se ligam ao oxigênio nas hemácias. Ah, lembrei, os cachorros latinam aqui, eu até esqueci o que eu queria falar. O Chile aqui, ele, nas descobertas dele, uma das descobertas, ele conseguiu isolar o ácido cianídrico, né? Que é o que a gente vai estudar lá na frente, que ele se liga às hemácias numa ligação tão forte, mas tão forte, que ele não, ele se liga e não desfaz essa ligação. Então a célula fica incapaz, em massa, de trocar, fazer a troca entre oxigênio e gás carbônico, e a pessoa vem ao órbito, e foi assim que ele morreu. Lembrei disso agora lendo Hans Fischer. Bom, Anselmo, Payer e Jean-François Persons, eles isolaram e estudaram a primeira enzima, diastase, que agora denominamos de amilase, que converte o amido em açúcar. A gente vai examinar isso mais pra frente, né? Eu vou, tô trabalhando com sessões com vocês, e estou seguindo também um livro que eu vou recomendar a vocês, e vou passar alguns materiais relacionados a ele, que é o Leninger, tá? Que é da onde eu tirei essas informações. E na década de 1850, eu tenho Claude Bernard, que mostrou que o glicogênio é sintetizado a partir da glicose no fígado. Então temos mais uns cientistas aqui. Moritz-Straub, que sugeriu que as enzimas são um tipo de proteína, né? E trabalham no processo de catálise. E por fim, Emil Fischer, que identificou as estruturas de muitas biomoléculas importantes, incluindo os 16 isômeros diferentes da glicose, e as purinas, que são componentes do DNA e RNA. E por fim, Napoleão Sibursky e Jokshi Takamine, né? E outros que foram os primeiros a descobrir os hormônios, né? A adrenalina aqui também, denominada como epinefrina. Professor, eu tenho que saber esses cientistas e esses que contribuíram, né? Para a criação da bioquímica e para os estudos? Galera, obviamente que não, tá? Eu só trouxe isso como uma introdução para vocês, para vocês perceberem ou começarem a perceber o seguinte. No processo científico, nós temos a contribuição de inúmeros cientistas, e cada um deles, com uma pequena contribuição, constrói o que a gente chama de ciência, de conhecimento científico. Agora, eu preciso saber as datas? Não. O que você vai precisar entender aqui, eu vou deixar claro para você agora. Tudo bem? Então, primeira pergunta. Por que bio e química? Bom, a gente pode diferenciar e entender a necessidade de juntar as duas coisas pelo seguinte. Galera, a química, isso eu falo como químico, tá? Ela estuda ambientes mais simples que o corpo humano. E além disso, com variáveis bem determinadas e controladas. Então, quando a gente vai realizar um experimento em laboratório, o químico está levando em consideração a pressão, a temperatura, o volume, a quantidade de matéria. Então, tudo isso é bem determinado. As variáveis são controladas. Num sistema biológico, isso é um pouco mais difícil de acontecer. Ok? Então, é um sistema mais complexo. Então, só a química não daria conta de analisar um sistema biológico. Por quê? Porque eles são sistemas extremamente complexos. E eu tenho pouco controle de variável. Por exemplo, a temperatura do nosso corpo, que ela, teoricamente, é constante, ela sofre diferentes variações durante o dia. Ela pode trocar calor com o meio. Você pode ter reações químicas que vão elevar a temperatura do seu corpo. E aí, seu corpo precisa de um processo de sudorese para diminuir a temperatura. Então, assim, nem as constantes, as variáveis mais simples, a gente não consegue determinar. Por isso que só a química não dá conta de estudar os processos biológicos. Tudo bem? Por isso a necessidade de uma matéria, vamos dizer assim, de um caminho novo a ser estudado, que vai ser a bioquímica. Além disso, a bioquímica vai envolver estudo de biomoléculas muito grande. Quando eu falo muito grande, é muito grande mesmo. Eu estou dando um exemplo aqui. Eu vou usar 1 como unidade atômica. Pode aparecer como Dalton também. Então, por exemplo, a água tem 18 de unidade de massa atômica. Que é o quê? É a massa atômica da molécula, no caso a massa molecular da água. É uma molécula muito, muito pequena, formada por um átomo de oxigênio e dois de hidrogênio, que vai ser o nosso objeto de estudo hoje. Tudo bem? Em relação à trombina, por exemplo, a trombina tem massa de 37.400 U. Olha a diferença do tamanho da trombina, que essa é uma representação simplificada da trombina, que vai ser usada no processo... Me fugiu a cabeça, já volto. A trombina, olha a diferença do tamanho dela para o tamanho da molécula de água. E o amido, por exemplo... Desculpa, confundi, galera. A trombina está aqui. Perdão. A trombina, que vai ser uma proteína. E aqui eu tenho um amido, que dependendo da origem vegetal dele, ele pode ter massa de 190.000 a 227 milhões de unidades de massa atômica. É uma coisa absurdamente grande. Se é um polímero, então é uma representação mínima dele aqui. A bioquímica, ela vai se pautar no estudo dessas moléculas maiores, tá? Tanto da proteína, quanto de carboidratos, ou gorduras, ou qualquer outro exemplo, ok? Pessoal, eu vou pedir desculpa. Está um pouco difícil concentrar aqui, porque está tendo um tropé aqui na casa da minha vizinha e minha janela está bem de frente aqui para dela. Mas vamos lá, vou tentar concentrar aqui. Bora! É o seguinte, o que nós vamos estudar em bioquímica? Primeiro, compostos. Então vamos estudar os compostos inorgânicos, com ênfase nesse daqui, na água. Esse aqui a gente só vai dar uma olhada, tá? Então, inorgânicos, água e sais minerais. E orgânicos, nós vamos estudar as proteínas, carboidratos, lipídios e vitaminas. Esses quatro aqui a gente vai dar uma ênfase muito grande, porque vocês precisam entender o que significam e qual a função dele no nosso corpo, ok? E os processos que estão relacionados a eles. Quais processos? Os processos metabólicos. Catabolismo, que é relacionado à quebra de moléculas para fornecer energia. E o anabolismo, que nada mais é do que a formação de moléculas maiores a partir de moléculas menores. Tudo bem? Então, basicamente, o nosso curso vai se traduzir no estudo disso daqui. Certo? Até agora, tranquilo? Estou falando muito rápido. Pode mandar um alô aí no chat, pessoal. Tá de boa? Então, vamos lá. Bom, a aula de hoje é sobre água. Ah, professor, eu já sei tudo sobre água. Maravilha. Então, não precisa... Não vai precisar se atentar tanto a essa aula, não. Se você já manja da água, tranquilo. Bom, por que é importante estudar a água? Primeiro, porque ela é a substância mais abundante nos seres vivos, né? Constitui mais de 70% do peso da maioria dos organismos. E os primeiros organismos vivos na Terra, sem dúvida, nasceram num ambiente aquoso, né? E o curso de evolução tem sido moldado pelas propriedades do meio aquoso no qual a vida começou. Nós somos do jeito que somos porque a água é justamente desse jeitinho que ela é. Tá? E eu vou passar as características e propriedades da água pra vocês hoje. Beleza? Nós temos uma determinada quantidade de água em relação à porcentagem. Nascemos com mais água. E conforme vamos envelhecendo, vamos diminuindo a porcentagem de água no corpo. Então, vamos falar um pouquinho sobre as características da água. A mais simples de todas tá aqui no canto, ó. A fórmula da água. Eu acho que vocês, se vocês quiserem, vocês podem falar Não, professor, dá uma pausa aí pra gente anotar. Então, como eu falei, eu quero encontrar o ritmo aí com vocês. Tudo bem? Mesmo a distância é mais difícil, mas a gente vai conseguir. Então, a fórmula da água. H2O. Tranquilo. Né? O que é importante saber sobre a água? Isso daqui tudo é importante, ó. Primeiramente, a água é uma molécula que tem geometria angular. Professor, preciso saber disso? Sim, precisa. Quando eu falo da água, algumas coisas têm que estar na ponta da língua. Você tem que saber. A geometria é uma delas. A água tem geometria angular. Isso faz com que a água tenha uma determinada polaridade, tá? Por conta dessa geometria. Professor, e esse ângulo aqui de 104,45, que a gente pode arredondar pra 104,5. Eu tenho que saber também? Tem que saber, tá? Esse ângulo entre as ligações H e H tem que saber. E a distância da ligação entre hidrogênio e oxigênio tem que saber? Aí não. Não precisa, tá? Esse 95,84 picômetros é 95,84 vezes 10 a menos 12 metros, tá? Isso daqui você não precisa saber, mas o ângulo é importante. Então, primeira coisa. A água, fórmula H2O, é uma molécula angular. Beleza? O que mais que a gente tem que saber sobre a água? A gente precisa lembrar lá da química que o oxigênio... Vamos ver se vocês vão lembrar disso daqui. Lá das propriedades periódicas. O oxigênio, ele é um átomo que ele tem uma tendência de atrair elétron para si. A gente diz que ele é eletronegativo, ok? Vou tentar refrescar a memória de vocês. Lembra que tinha uma listinha de eletronegatividade? Que vocês até decoraram uma setinha que era lá, flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro. Que era assim, ó. Fui ontem no clube brasileiro e só comi pão holandês ou pizza hut. Ou fui ontem no clube, briguei e saí carregado para o hospital. Então tinha vários macetes. Esse macete, ele se refere à eletronegatividade. E o oxigênio é um dos elementos mais eletronegativos da tabela periódica. Ele só perde para o flúor. O que significa ele ser eletronegativo? Significa que ele tem a tendência, quando eu tenho uma ligação entre ó e hidrogênio, ele tem a tendência de atrair o elétron do hidrogênio para si. Ok? Ele atrai o elétron do hidrogênio, fica mais próximo dele. Atraindo o elétron do hidrogênio, atraindo esse elétron, ele fica com uma densidade eletrônica negativa aqui. Como assim? Ah, ele tem mais cargas negativas. Lembre que o elétron é negativo. Então ele tem mais cargas negativas perto de si. Ele fica com uma densidade negativa. E a gente vai chamar essa densidade de carga parcial negativa. Representado por essa letrinha aqui, ó. Que é um delta minúsculo. Ok? Se o hidrogênio agora, o hidrogênio está perdendo carga, não que ele esteja perdendo, mas as cargas negativas deles estão ficando mais distantes deles, ok? De cada um deles. Então ele fica mais positivo. A gente diz que ele tem uma carga parcial positiva aqui. O que significa isso, pessoal? Significa que eu estou formando polos. Como assim polos? Como lá na pilha. Um polo positivo e um polo negativo. Tá, mas o que isso influencia? Isso vai reger basicamente todas as propriedades da água. Ok? Então vamos lá. Bom, para falar da polaridade. Então eu comentei agora no slide anterior. Eu tenho o oxigênio que é parcialmente negativo. Ou seja, ele tem uma densidade de cargas negativas. Enquanto que o hidrogênio é parcialmente positivo. Ok? Parcialmente positivo. Isso vai fazer com que eu tenha polos. Eu poderia representar a minha molécula de água dessa forma. Um polo negativo e um polo positivo. Tudo bem? Aí o que isso vai me representar? Vai me representar o seguinte. Que a existência desses polos vai fazer com que as moléculas de água interajam umas com as outras. Vou pensar na água pura. Só ela mesmo, tá? Então o hidrogênio aqui representado vai ser atraído pelo oxigênio. Por quê? Porque aqui eu tenho uma carguinha positiva atraindo por uma carga negativa. Aí lembra lá da física. Cargas opostas, elas se atraem. E essa atração, galera, ela é tão forte, mas tão forte, que a gente vai chamar ela de um nome especial. chamado de ligação de hidrogênio. Por que ligação de hidrogênio? Porque ela só vai acontecer quando houver hidrogênio ligado a três átomos, que são flúor, oxigênio e nitrogênio, que são os mais eletronegativos da tabela. Tudo bem até aqui? Tranquilos? Não estou muito rápido não, né? A força de atração aqui, que é uma força eletrostática, ela acontece entre essa molécula, por exemplo, e essa molécula aqui. Então ela acontece entre moléculas. Por isso que a gente chama de força entre moléculas, de forças intermoleculares. Forças intermoleculares, então entre moléculas. E essa força aqui em especial, ela vai ter o nome de ligação de hidrogênio. A atração, galera, a atração entre uma molécula de água e a outra, é tão grande, mas tão grande, que isso justifica por que a água tem alto ponto de fusão e alto ponto de ebulição. Se vocês lembram, a água, ela funde a 0 graus Celsius e ela vai ebulir a 100 graus Celsius. Isso é a temperatura, a pressão, desculpa, de um ATM, né? Mas fala, professor, eu não acho que o ponto de fusão é tão grande. Eu poderia comparar, por exemplo, com essa molécula aqui, CH₄, que tem basicamente o mesmo peso da água. Opa! Basicamente a mesma massa da água. Tem 16 gramas por mol, ou 16U se eu pensar em uma molécula. Ela é muito parecida em relação à massa com a água, só que o ponto de fusão dela, ele é muito, mas muito, mas muito menor que zero. Mas muito mesmo. Tanto é que o CH₄, que é o metano, a temperatura ambiente, ele é um gás. Tanto o ponto de fusão quanto o ponto de ebulição são muito baixos. Por quê? Porque nessa molécula aqui, eu não tenho esse tipo de interação. Qual tipo de interação, professor? Esse tipo aqui, de ligação de hidrogênio. Essa é a interação intermolecular mais forte que nós temos. Ok? Nós vamos trabalhar com três interações. Uma não vai ser tão importante para nós aqui. Mas a força de Van der Waals, ou forças dispersões de London, que é a mesma. E a ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio é relacionada para os processos bioquímicos aqui, geralmente com a água. E ela vai ser a interação mais forte. Então, quando eu tiver água com algum componente, interagindo com esse componente, e houver essa interação, significa que a interação é muito forte. Por enquanto, é isso que vocês precisam saber. Tudo bem? Tranquilo até aqui? De boa? Estou acompanhando aqui vocês pelo chat, pelo jeito que está indo, né? Bom, acredito que sim. Temos 25 assistindo. Ok. Então, vamos lá. Opa. Essa interação intermolecular, ela vai se dar entre, como eu falei lá, flúor, oxigênio e nitrogênio, ligado a hidrogênio. Ok? Então, eu vou ter alguns grupos. Professor, eu tenho que saber as funções orgânicas? Olha, galera. Infelizmente, tá? Infelizmente, isso é algo que vocês vão precisar saber. Se eu fosse recomendar alguma coisa para vocês revisarem agora, eu diria para vocês pegarem o materialzinho lá do ensino médio de funções orgânicas e revisarem as funções. Quais? Todas. Hidrocarbonetos, álcoois, enóis, fenóis, cetona, éter, éster, ácido carboxílicos, sais de ácido carboxílicos, amida, amina, nitrocompostos, todos. Por quê? Porque eles vão ser de suma importância aqui para a gente, tá? Nós vamos precisar desses compostos e não está previsto eu trabalhar com eles, com vocês. Então, por exemplo, existe uma interação de ligação de hidrogênio quando eu tenho a água, aqui, um exemplo, né? Esses três aqui eu posso representar como sendo a moléculazinha de água, interagindo com uma carbonila, que é um C dupla O, com um grupo amida, tá? Desculpa. É... Com um grupo azida, com N dupla, ligação simples, com um grupo de cetona, por exemplo, de éter, aqui, com... Se eu tiver um nitrogênio ligado também, então, por exemplo, uma amina... O que eu preciso olhar, por enquanto, é o seguinte. Quando que vai ser ligação de hidrogênio? Quando eu tiver um hidrogênio ligado a flúor, oxigênio e nitrogênio, interagindo com quem? Tem que estar interagindo com o flúor, o oxigênio ou nitrogênio. Por exemplo, esse hidrogênio está ligado para uma ligação, o oxigênio, e está interagindo com outro oxigênio. Isso se caracteriza uma ligação do tipo de hidrogênio. Esse hidrogênio está ligado ao oxigênio e interagindo, a representação de interação, esses tracinhos azuis, não sei se dá para enxergar direitinho, acho que dá, né? Com o nitrogênio. Perceba que eu não tenho nenhum exemplo aqui com o flúor, tá? O flúor, ele vai ficar um pouco de fora aqui da maioria dos sistemas biológicos. Então, eu preciso, para caracterizar uma interação forte, só observar o seguinte, olha, eu tenho o hidrogênio ligado ao oxigênio e interagindo com o oxigênio. Que tipo de interação é essa? De ligação de hidrogênio. Ponto final. O que mais? Essa é uma interação forte? Sim, é uma interação muito forte. Tudo bem? Tranquilos? Então vamos lá. Outra propriedade importante da água, que é a tensão superficial. A água, por ela ter essa forte interação com ela mesmo, ela vai conseguir interagir com seis moléculas, aqui tem uma representação, tá? Que está representando seis, oito, mas são seis moléculas. Então ela vai dividir essa força de atração entre as moléculas que estão ao seu redor, ok? Na superfície da água, perceba que eu vou ter, em uma última camada, aqui eu tenho o ar atmosférico e eu tenho as moléculas que fazem esse filme aqui, bem na superfície mesmo. Essas moléculas, elas não têm ninguém para dividir a força de atração aqui em cima, porque elas não interagem com o ar. Então toda a força de atração é direcionada com as moléculas do lado e com as moléculas para baixo. Isso, galera, cria uma interação tão forte, tão forte, que é o que a gente vai chamar de tensão superficial. O que vai ser tensão superficial? Vai ser um pequeno filme, uma fina camada, que vai resistir a algumas forças físicas. Como, por exemplo, a interação é tão forte que alguns insetos de massa pequena, é claro, conseguem pulsar sobre a água e não conseguem romper essa interação, não conseguem quebrar essa rede, essa força que uma molécula de água tem com a outra. Ok? Não há... Desculpa. Um exemplo que a gente pode fazer, até em casa, é você pegar um copo e ir acrescentando água nesse copo aos poucos, até chegar na borda. Quando chegar na borda, você vai acrescentando com conta-gotas, conta-gotas, e aí você vai ver que vai formar acima da borda do copo. A interação é tão forte ali, que esse filme formado tem uma tensão superficial tão grande, que ela não se rompe, e ela forma um volume acima da linha máxima do copo. E aí você pinga o detergente. O que o detergente faz? Ele quebra essas interações, ele tem um papel de tensoativo, então ele vai quebrar essas interações com a água. Ok? Essa é uma propriedade importante, que vai fazer sentido para a gente dentro dos processos biológicos. Tudo bem? Mais uma propriedade, deixa eu acelerar aqui um pouquinho, senão não vai dar tempo da gente ver. Essa é extremamente importante, viu galera? Que é a questão de ser um solvente universal. A água é capaz de solubilizar os compostos. Ok? A gente vai precisar de uma regrinha para isso. Já eu vou falar delas. Primeiro vamos pensar nos compostos iônicos. Peguei o exemplo mais simples que tinha aqui, que é o sal de cozinha. Imaginem o seguinte, olha. Eu tenho um átomo de sódio e um átomo de Cl. E eles vão lá e se ligam. A pergunta é, o átomo, ele não quer as coisas, ele não é uma pessoa, ele não tem vontade de se ligar. Essa é a primeira coisa. Só que essa reação acontece, essa ligação entre sódio e cloro, para formar o que a gente conhece como sal de cozinha, cloreto e sódio, ela acontece. Agora a explicação é a seguinte, por que essa ligação ocorre? Tem gente que vai falar, ah, para completar o octeto. Beleza, essa é uma forma que os cientistas explicaram a estabilidade. Mas se a gente for pensar, é para uma relação energética. Eu vou ter os átomos, aqui com uma determinada energia. Quando eles reagem, essa energia é diminuída. Então eles liberam energia para o sistema. Ou seja, eles estão mais estáveis, porque eles têm menos energia. Beleza? A pergunta agora é a seguinte. Por que que quando eu coloco NaCl, que é essa estrutura aqui, Na mais Cl menos? Então quando você pega o sal de cozinha aí na sua casa, e você coloca ele na água, acontece esse processo. As ligações entre sódio e cloro são quebradas pela água. E a água faz esse processo de, que a gente vai chamar de solvatação. Podem anotar isso que é importante, tá? O que que é solvatação? A solvatação, a água vai estabilizar essas cargas, essas cargas positivas e negativas. Agora vamos imaginar. Eu tinha dois átomos, eles estavam sozinhos. Eles se ligaram para ficar mais estáveis. Ok? Por que que a água consegue quebrar essa ligação? Porque no processo de quebra, a água deixa eles ainda mais estáveis. Então é esse processo que acontece. Mas por que que a água consegue estabilizar? Lembra que eu falei lá que a água era, tinha uma parte negativa e uma parte positiva? Então ela era polar, ela formava dois polos. Veja bem. Quando eu pego aqui, por exemplo, o íon Cl menos, ele tem uma carguinha negativa. Por que que ele fica mais estável quebrando a ligação com o sódio? Porque a água, com o seu polo positivo, vai vir aqui e vai envolver esse íon e solvatar ele. Tá? Vai estabilizar esse íon, deixar ele com uma energia mais baixa. Isso é o que a gente chama de processo de solvatação. Tudo bem? Isso acontece com todos os compostos? Não. E isso tem um nome também. Quando eu estou falando de compostos iônicos, aí a gente precisa retomar lá a química. Compostos iônicos são aqueles formados por um metal, mas um é metal. Tudo bem? Então quando eu estou recorrendo a compostos iônicos, eu preciso lembrar que o nome desse processo de quebra de ligação chama de solução iônica. Tem gente que vai falar que é ionização. Não, não é ionização. É uma dissolução de íons, porque os íons já pré-existem aqui. Nesse desenho tem as carguinhas negativas e positivas. Elas são quebradas e a água vem aqui e envolve essas carguinhas para deixá-las mais estáveis do que na própria ligação. Então isso acontece. Acontece com todos? Não. Nem todos os sólidos são solúveis em água. E nem todos os compostos dissolvem em água. Qual que é a regra? A regra é o seguinte. A água, por ser polar... Opa, sumiu aqui o mouse. Travou. Pronto. Não, travou. Então é o seguinte. A água, por ser polar, ela vai dissolver compostos polares. Quando ela dissolve compostos polares, a gente diz que esse composto é hidrofílico. Ou seja, ele é solúvel em água. Ele tem afinidade pela água. Isso que significa o termo hidrofílico. Tudo bem? Quando a água interage com compostos apolares, a tendência é que ela não solubilize esses compostos. Que eles não formem uma mistura. Ou se a gente for classificar como mistura, seria uma mistura heterogênea, que forma fases. Por quê? Porque os dois não interagem. Ou melhor, na interface, há uma interação, mas ela é mínima. Então a gente considera que não há, ou a interação é muito pouca. Isso vai acontecer quando tiver a água, que é polar, interagindo com compostos apolares. Esses compostos, por sua vez, eles vão ser chamados de hidrofóbico, de fobia à água. Enquanto o hidrofílico é afinidade à água, hidrofóbico é medo à água. A gente pode colocar assim, né? Tem fobia à água, então não interage com a água. Tudo bem? Bom, são compostos insolúveis. Eu tenho também compostos que têm características polares e características apolares. Então eles são parcialmente solúveis. Olha que maravilha aí, pessoal. Ao vivo, hein? Quem sabe trava ao vivo. Não sei se vai aparecer para vocês aí. É, não apareceu. Para mim aqui travou. Bom, já que não apareceu, então eu vou continuar aqui. Esses compostos que têm características polares e apolares, na mesma molécula, eles são chamados de anfipáticos ou anfifílicos. Ou seja, eles têm duas afinidades, tanto com polares quanto com apolares. Eu posso dar um exemplo disso. Fechou meu slide aqui, eu vou abrir de novo. Eu posso dar um exemplo disso. O detergente. Para que serve o detergente na casa de vocês? A gordura, o óleo, um exemplo, ele é apolar. E a água é polar. Então a tendência é que compostos polares não se misturem. Correto? Polar com apolar. Abriu de novo. Só um pouquinho. Pessoal, peço desculpa aí, tá? Pronto. Então, o que que eu tenho? Lá em casa, eu tenho a água e o óleo, como eu estava falando. O óleo é apolar e a água é polar. Então a tendência é que eles não se misturem. O que que a gente usa? A gente faz o uso de um detergente. O que que seria um detergente? O detergente é um material que tem essa característica aqui, ó. Anfipática, né? Ou anfifílica. Ou seja, ela tem uma parte da cadeia que a gente vai chamar de cabeça, que é polar e um corpo que geralmente é formado por uma cadeia longa de carbono que é apolar. Então ela vai estabelecer a interação entre o óleo e a água, tá? Formando uma micela e essa micela é que vai possibilitar que você consiga remover da superfície sem força mecânica por exemplo, materiais apolares como o óleo utilizando a água como solvente, ok? Então, o que que é importante vocês tirarem daqui? Compostos polares solubilizam compostos polares e compostos apolares solubilizam compostos apolares. Então, polar e polar são compostos insolúveis um no outro. Quando eu tenho polar com apolar eu digo que o meu composto é hidrofóbico, tá? Hidrofóbico em relação à água, tá? E quando eu tenho um composto polar em relação à água eu vou dizer que ele é hidrofílico, beleza? E além disso, eu tenho compostos que têm duas interações. Eles podem tanto ter uma parte da sua cadeia polar como outra parte apolar. Para esses compostos eu dou a nomenclatura de anfipático ou anfifílico. Esses nomes são importantes. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Então, bora lá. Mais um pouquinho. Tá acabando já. Além disso, a água tem um caráter anfótero, né? Anf de 2 e tero vai ser de caráter. Caráter o quê? Um caráter ácido e um caráter básico. A água pode atuar tanto como uma base como com um ácido. Então, ela pode reagir com um ácido e pode reagir com uma base, ok? Como? Se você pensar na fórmula da água você tem isso daqui. Aí a gente vai precisar de novo lembrar lá da química. A gente vai ter que recorrer bastante. Quando a quebra dessa ligação aqui, ó e o elétron do hidrogênio fica com o oxigênio eu vou formar um OH menos mais um H+. Se vocês lembrarem lá da química o H+, é o que vai dar a característica de acidez no meio. E o OH menos é o que vai dar a característica de basicidade no meio. Isso acontece, tá? Quando a água reage com um ácido ou com uma base. E também acontece quando a água está pura. É um processo que a gente vai chamar de autoionização. Tudo bem? Então, vamos lá. O que seria a autoionização? A autoionização é a água reagir com ela mesma e quebrar a sua estrutura. Então, por exemplo eu tenho esse hidrogênio ele é ele estabelece uma ligação com o oxigênio que tem aqui e eu formo esse composto aqui, ó H3O mais e OH menos. Nada mais é do que eu acabei de desenhar ali essa ligação ela é quebrada, tá? E eu formo aqui um H mais e eu formo aqui um OH menos. Tudo bem? Pessoal, o seguinte, ó Ah, professor, nunca vi esse H3O mais mas você já deve ter visto o H mais Qual que é a diferença? Nenhuma, tá? A diferença está na representação. Atualmente, a gente entende que o H mais ele não fica sozinho ele está ligado a uma molécula de água então eu vou fazer aqui, ó quando eu tenho um H mais ligado a uma molécula de água essa molécula de água agora passa a ter três hidrogênios e um oxigênio e a carga positiva então ela passa a ser um H3O mais Tudo bem? Então, isso daqui vai dar a característica de acidez e isso daqui é a característica de basicidade Tudo bem, pessoal? Galera, eu vou pedir desculpa porque estava um pampeiro aqui e eu acabei me desconcentrando então peço desculpa aí pra vocês viu? E a última coisa que a gente vai ver é em relação ao pH Eu vou falar disso de uma forma bem simples e bem rápida pelo seguinte porque a gente vai explorar isso com maior intensidade na próxima aula Aqui é basicamente química basicamente química pelo seguinte, galera Eu gostaria muito que vocês lembrassem de equilíbrio químico mas talvez vocês tenham saído do ensino médio já faz algum tempo talvez vocês não aprenderam no ensino médio ou não interesse Então, por isso, eu vou relembrar algumas coisas Ok? O que seria a autorização da água? Todo equilíbrio químico O que é equilíbrio químico? O equilíbrio químico a gente pode definir da seguinte forma É quando o reagente forma produtos e na mesma velocidade o produto forma o reagente Então, eu tenho um equilíbrio de formação Produtos formando reagentes e reagentes formando produtos à mesma velocidade A água também faz isso Faz isso quando? Quando ela se autoioniza Quando ela quebra a ligação com o hidrogênio e forma um H3O+, e um OH- Ou um H+, e OH- Só muda a representação como eu disse Por isso a seta dupla porque é um equilíbrio Agora, eu queria lembrar com vocês que a equação de equilíbrio ela se dá da seguinte forma Produtos sobre reagentes Então, quando eu pego a reação que é essa reação aqui a água que forma em equilíbrio H+, mais OH- Ok? Eu poderia falar que a água é líquida então ela não vai entrar no equilíbrio mas eu nem vou fazer isso Então, produtos estão deste lado e reagente aqui deste lado Para montar a equação eu vou dizer que a minha constante de equilíbrio é produto por reagente Tudo bem? Então, produto é concentração de H+, e vezes concentração de OH- Tudo isso aqui que está no produto dividido pelos reagentes que é a água Passo a água para cá e essa constante da água aqui eu vou chamar de Kw Kw do inglês water, né? Ou water, né? Quem é do British English eu não manjo muito Mas vamos lá Então, eu tenho Kw O que vai ser o Kw? O Kw vai ser a constante de autoionização da água E ele vai me dizer o seguinte Olha Essa constante ela expressa em concentração de H+, vezes concentração de OH- Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nisso que eu vou falar agora que está extremamente relacionado com o pH e eu acho que é a parte mais importante da aula de hoje que é o seguinte Vocês já viram essa tabelinha aqui do lado E se eu perguntasse para vocês agora pH neutro Qual pH? Eu acho que a maioria se não todos responderia que é 7 Correto? Só que presta atenção Quando eu falo da minha constante de ionização da água eu tenho um valor experimental que vai dizer que a 25 graus Celsius para a água pura a concentração de H+, é igual à concentração de OH- E aí eu tenho um valor Qual o valor? 10 a menos 7 Eu jogo na minha equação esse valor e chego que a minha constante é um valor que não muda a essa temperatura de 25 graus Celsius é 10 a menos 14 O que eu posso tirar disso daqui? Eu posso tirar que a concentração de H+, a quantidade de H+, que eu tenho no meu meio é 10 a menos 7 Correto? Isso é um valor teórico experimental Esse valor de H+, ele é o que vai determinar a acidez do meu meio Então se vocês lembrarem da equação de pH pH é dado por menos log da concentração de H+. Então eu vou dizer o seguinte Menos log de 10 a menos 7 que é aquele valor vai ser log Já vou aplicar o logaritmo aqui Como a base é 10 então o log vai ser esse próprio valor é menos 7 aqui é menos fica mais Então mais 7 Olha só o que significa esse valor aqui Significa o seguinte galera A água pura a 25 graus Celsius ela tem a mesma quantidade de OH- está aqui fiz uma igualdade e a mesma quantidade de H+. Então pense assim o caráter ácido igual ao caráter básico por isso a água é neutra e nessa temperatura o meu pH corresponde a 7 só que presta atenção o detalhe é todo composto neutro ou a água mesmo neutra vai ter pH 7? A resposta é não por que não? Pelo seguinte isso só vale para essa temperatura o nosso corpo por exemplo não tem essa temperatura então quando eu falo de um pH para o nosso corpo eu tenho que fazer uma análise para outra temperatura por isso que o KW lá vai ser diferente então o que eu quero dizer para vocês que tudo isso que vocês aprenderam lá no ensino médio é parcialmente verdadeiro porque ele está dependendo da temperatura de 25 graus Celsius só que o que nós vamos estudar na próxima aula e aí eu vou aprofundar um pouquinho na química eu vou trazer os conceitos que agora ficaram um pouco mais soltos eu acredito porque se vocês não lembram disso não tem problema eu vou explorar isso com mais calma na próxima aula então assim quando eu falo aqui de pH 7 neutro o que eu quero dizer é o seguinte olha o que é um pH neutro um pH neutro é quando eu tenho H mais sendo igual a OH menos e aí eu consigo determinar outras coisas por exemplo se o H mais representa o ácido espero não estar escrevendo na minha cabeça aqui e o OH menos representa a base então o que vai ser um material que tenha caráter básico ah ele vai ter que ter mais OH menos que H mais e um material que vai ter caráter ácido ele vai ter que ter mais H mais do que OH menos só que nem sempre o neutro vai ser 7 porque depende estritamente deste valor aqui tudo bem galera como estourou o nosso tempo eu vou encerrar por aqui eu acho que tinha a parte de reações não tem problema eu faço na próxima aula e aí na nossa próxima aula eu vou trabalhar com vocês solução tampão e pH aí eu trago uma revisãozinha bacana do que que é ácido o que que é básico o que que é pH o que que é equilíbrio químico pra vocês entenderem o que que é tampão tudo bem não se preocupem quanto a isso essa é uma parte da química de equilíbrio químico no caso que é um pouco mais difícil mas pense que agora vocês tem mais maturidade pra entender isso tudo bem eu agradeço a presença de vocês peço desculpa por qualquer coisa a barulheira como eu tô com o fone está me atrapalhando com o fone então no microfone eu nem imagino como é que saiu aí o pampeiro aqui de fora espero que na próxima aula não tenha isso mas de qualquer forma espero que vocês tenham entendido pelo menos os objetivos a discussão um pouquinho que a gente falou sobre a água e a gente continue aí no nosso próximo encontro beleza galera grande abraço fiquem com Deus e até a próxima tchau tchau galera